Explica a você, para quem trabalha? A TV Globo. Explica a você. Se você viu a mão, explica a você. A ver, contame, te escuto. Te escuto, te escuto, vamos. Esse foi um dos lances que você se irritou? Você viu a mão? Você viu a mão do segundo gol? Eu não vi ainda o lance na revisão aqui. Eu estava trabalhando a transmissão e não vi o lance pela TV. Não, eu não vi. Eu não vi o lance pela TV. Você viu a mão? De onde eu estava, eu não consegui ver. Eu não vi mal. E o que você estava fazendo no Twitter? O que você estava escrevendo? O que você estava vendo? Estava trabalhando a transmissão. Não, mas agora, metete no Twitter. Metete no Twitter, com todo o respeito. Eu quero só terminar. Não, metete no Twitter, metete no Twitter. Estamos aqui, eu tenho toda a noite, não tem problema. Escute, primeira jogada. Primeira jogada, primeira jogada. Luiz, não faz falta. Luiz, não faz falta. Luiz, não faz falta. Antes, ele faz falta a Luciano. E Luiz, não faz falta. Luiz, não faz falta. Luiz, não faz falta. A árbitro inventa uma falta. Segunda jogada, a do gol. Claramente pega aqui, baja aqui e se mete. Míralo por Twitter. Míralo por Twitter. Míralo por Twitter. Então, a pergunta minha é... A pergunta minha é... Como eu vou estar enojado? Mas se você trabalha na televisão, se você é periodista, o que você está fazendo nesta última 40 minutos? Não, estava gravando passado. Não. Você quer que eu fale, mas eu falo, mas é injusto. E com todo respeito. Porque você sabe, você viu a jogada. As duas jogadas são muito notorias. E as duas jogadas terminam em gol. As duas jogadas terminam em gol. Então... Por que estou irritado? Por que estou mal? Por que estou mal? Por que estou mal? Por injustiça. Por injustiça de que o VAR não havia visto a mão. Por injustiça de que o árbitro inventou uma falta literal sabendo que Halk pateava bem aí, nessa posição. Vamos colocá-la aí a Halk para que haga o Hulk, ou como queriam chamá-lo. Então, essas coisas me irritam muito. Me irritam muito. Me irritam muito. Me irritam muito porque são de manual. São de manual. Outra jogada, Halk. Hace uma falta para Amarilla. La deixa passar, o árbitro. La deixa passar. La deixa passar. Era doble amonestação. E assim te posso nombrar muitas mais. Então, você está sendo injusto. Por que está sendo injusto? Porque você trabalha para a televisão. Eu entrego um bom espectáculo. O equipo jogou bem. Mis jogadores. Não tenho nada a dizer. Mas hoje foi uma injustiça total. Uma injustiça total. E que nos põe mal. Porque você não quer que o futebol se manche. Ou que o árbitro seja a figura. Hoje a figura foi o árbitro. Hoje a figura foi o árbitro. Os felicito. Perfeito. Eu só queria escutar isso. Porque a minha opinião. Na verdade. Como repórter de campo. Ela não importa. Ela importa a sua. Como treinador de São Paulo. Por isso que eu queria escutar a sua opinião. Se foi só esse lance que te deixou irritado. Ou se foi tudo o que aconteceu no jogo. Como você explicou agora. Já disse. Está. Está bem. Sobre o dia. Gabriel Sark. Bancada Tricolor. Claro. Sua insatisfação é muito clara com a arbitragem. Você pretende dar um toque na diretoria. Para ter uma ação contra a CBF. Por esses lances. Que tem uma interferência direta no jogo de hoje. O que está dizendo? O que está dizendo? Perdão, eh. Eh. O que está dizendo? Não sei. Não sei. Não sei. A mão é isso. Assim, eh. Não só isso. Por isso. Vieron que eu disse há um tempo. Vieron que eu disse há um tempo. que falta polvizos nos sapatos de alguns árbitros de maneira sospechosa festejan o gol van cuchicheando sabendo que havia uma mão como o VAR não o vê como o VAR não o vê tendo todos os indicios que estavam aí como não o vê. E segundo não nos esquecemos da falta inventada a Halk a Halk não, para que patee Halk perdão mi respeito com Mineiro, mi respeito com Gaby Milito que é um excelente treinador mi respeito com um grande equipe seguramente vão terminar o mais arriba possível o tema não são eles, o tema não são meus jogadores o tema é que o árbitro foi totalmente injusto e a tudo isto agregar o VAR potência como se chama o estadio o estadio, como se chama em Mineral Arena MRV em Arena felicitaciones professor professor, boa noite Edina Almeida do canal Afonso Alberto BH Esporte professor infelizmente não vei o resultado esperado hoje na partida mas eu queria saber do senhor com todo o desempenho que o Ramos Rodrigues está tendo na Copa América ele hoje com ele hoje na partida o placar seria diferente? que disse? perdão vamos falar de quem está imagínense que estou com o árbitro mamita querida seguinte pergunta professor boa noite disculpame eu acho que o Jame está sendo um grande campeonato um grande campeonato e me pone contento porque primeiro é o jogador de São Paulo segundo porque é um não o conheço muito mas eu imagino que é uma boa pessoa e e Colômbia está sendo um grande campeonato e Malero porque os dois os dois finalistas são os que han desplegado bom futebol assim que que ganhem melhor fala aí pode fute é o meu dia nos últimos 15 minutos do primeiro tempo é o São Paulo teve um domínio da partida com duas chances claras de gols e logo em seguida no segundo tempo uma expulsão é na sua visão 11 a 11 para cada lado o placar seria o mesmo? é que chegou um momento que eram mais de 11 com uma terna arbitral e um bar que é muito pontual com as acções já são mais de 11 ainda assim ainda assim sentíamos que estávamos mais cerca de fazer o segundo gol com as chances que você está dizendo não só isso mas que 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 porque um pode ter chances de gol ocasião de gol mas o rival também com os nomes que tem na cancha poderia ter estima mais entendo que o futebol é momentos é momentos mas salvo tiro livre ou algum remate de media distância que é sua forte depois não tivemos tanta situação de mano a mano não creo que não uma do segundo tempo mas não recuerdo os manos humanos que tivemos nós. Nós tivemos duas ou três situações que estava para liquidá-los. Eu o que acho, e isso independente do que disse no início da conferência, que é muito preocupante, muito preocupante, o que aconteceu é muito preocupante, mas que o veedor de árbitros accione, é muito preocupante. Mas mais além disso, tivemos o nosso momento para nos colocar dois a um no marcador. O que teria sucedido depois, não sei. Mas me preocupa uma arbitragem assim. Realmente, me preocupa. Aqui. Pode ir. Aqui. Vitória Leite, da ESPN. Eu peço desculpa por mudar um pouco o assunto, mas é porque é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de perguntar diretamente para você. O presidente do São Paulo já disse que não recebeu nenhuma sondagem da seleção do Equador. Eu sei que você está muito feliz no São Paulo, mas queria saber se houve algum contato de fato, e se houve, como que é estar sendo visto por uma outra seleção nesse momento que está indo tão bem aqui no São Paulo, apesar do resultado. Hoje estou recaliente. Hoje não... Não, 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 não. Não falamos nada mais do jogo. Estou recaliente. Hoje não estou nem feliz. Estou recaliente. Estou recaliente. Estou recaliente. Mais alguma pergunta, gente? Então encerramos com o exibildia. Obrigado a todos. Uma boa noite. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do...